O W passou a visão, tu é piranha mesmo Eu não resisti, vou ter que ir sem medo Vai na rua, na viela, ou então vai no beco Vai na rua, na viela, ou então vai no beco Na onde eu vim, no pelo E como eu vou, no pelo Pipina fica de quatro, tu W pega de jeito Pipina fica de quatro, tu não vim pega de jeito Na onde eu vim, no pelo E como eu vou, no pelo Pipina fica de quatro, tu W pega de jeito Pipina fica de quatro, tu não vim pega de jeito Tomei ele na pele, tomei ele na pele Nós sempre a botar camisinha, só que a espiranha perde Tomei ele na pele, tomei ele na pele Nós sempre a botar camisinha, só que a espiranha perde O W passou a visão, tu é piranha mesmo Eu não resisti, vou ter que ir sem medo Vai na rua, na viela, ou então vai no beco Vai na rua, na viela, ou então vai no beco Na onde eu vim, no pelo E como eu vou, no pelo Pipina fica de quatro, tu não vim pega de jeito Pipina fica de quatro, tu não vim pega de jeito Na onde eu vim, no pelo E como eu vou, no pelo Pipina fica de quatro, tu não vim pega de jeito Pipina fica de quatro, tu não vim pega de jeito Tomei ele na pele, tomei ele na pele Nós sempre a botar camisinha, só que a espiranha perde Tomei ele na pele, tomei ele na pele Nós sempre a botar camisinha, só que a espiranha perde Pipina fica de quatro, tu não vim pega de jeito Pipina fica de quatro, tu não vim pega de jeito Tchau.